A vida é pra quem sabe viver, procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder, faz parte Levante a cabeça, amiga, a vida não é tão ruim Se um dia a gente perde, mas de sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito, se não teve jeito ainda é que não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência não curar Pois que não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a Deus que prometeu, nunca faltou, na hora certa o bom Deus está Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele Nunca está só, o que seria do mundo sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor numa noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos estragar, clariou Clariou, 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 clariou Clariou, clariou, clariou Clariou, clariou Clariou, 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 clariou Pode a dor numa noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar, clareou Clareou, clareou, clareou Clareou Clare, clareou